O Internacional venceu por 1 a 0 a equipe do Havaí e com esse resultado encostou no G4 do Campeonato Brasileiro. Após a partida, o técnico Mano Menezes elogiou o desempenho dos jogadores e explicou algumas questões relacionadas à partida, como por exemplo, a escalação que teve Alan Patrick Edenilson no banco de reservas. Mano também detalhou o momento da sua expulsão no estádio da ressacada. Pedro Henrique, autor do gol no Apagar das Luzes, contou a conversa que teve com Edenilson na hora da cobrança de pênalti. E falou também sobre essa sua característica de decisão em cobranças de penalidades. Esse é o Diário do InterKTO, de segunda-feira, 22 de agosto de 2022. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de te ver as notificações. Bora falar do Internacional aqui na Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário do Internacional nesta segunda-feira. E claro que o mais importante foi a vitória colorada sobre a equipe do Havaí. 1x0 no Apagar das Luzes. Uma vitória muito sofrida que parecia que não viria, mas um detalhe colocou 3 pontos na conta do Inter. E como é importante vencer no detalhe? Muitas vezes o Inter deixa de vencer no detalhe. E aí fala, é sorte de time que não está fadado a ganhar. Bom, ganhar no detalhe é bom então, porque mostra que algumas coisas estão caminhando a favor do Internacional. E foi o que aconteceu no estádio da Ressacada nesta segunda-feira. O relato da partida está aqui, onde eu conto detalhes do jogo, faço a análise em especial sobre as mudanças do técnico Mano Menezes, e sobre o momento decisivo da partida vai aqui que você vê o relato da partida, tá? Mas vou começar já com a repercussão pela entrevista do técnico Mano Menezes, que obviamente elogiou bastante o desempenho da equipe, elogiou bastante a organização e a dedicação dos jogadores, entendeu que o Inter foi merecedor de vencer a partida, porque foram dois ou três sustinhos que o Internacional levou ao longo do jogo na interpretação do técnico Mano Menezes. E ele falou sobre a escalação que colocou em campo, que surpreendeu muita gente. A gente já trouxe ela ontem no diário do Inter KTO. O Edenilson e o Alain Patrick no banco de reservas. E o Johnny e o Maurício como titulares. O Maurício como titular era uma tendência, tá? E a gente observava isso ao longo da semana no CT Parque Gigante. Mas o Edenilson no banco surpreendeu bastante gente. E o Mano explicou o que o levou a fazer essa escolha, a colocar em campo essa escalação. Ele disse o seguinte, olha, depois da... A gente como treinador passa algumas coisas, alguns recados para a equipe. Depois do jogo contra o Melgar, a gente saiu de uma eliminação de uma maneira dura. E a equipe teve uma atuação exemplar contra o Fluminense. Eu não posso desconsiderar isso. Porque senão, os jogadores que entram e fazem aquilo que fizeram, vão pensar o quê? Quando que eles seriam mantidos se não fossem agora? O Mano ainda revelou que chamou o Alain Patrick e o Edenilson para uma conversa. Para explicar, olha, vocês vinham sendo titulares, mas o momento é do Johnny e do Maurício. Pelo que eles fizeram contra o Fluminense, então vou começar com o Johnny e o Maurício contra o Havaí. Segundo o Mano, o Edenilson e o Alain Patrick entenderam perfeitamente, porque são jogadores muito experientes. E aí, obviamente, exaltou o desempenho da equipe, tanto do Johnny quanto do Maurício, no primeiro tempo. O Edenilson e o Alain Patrick entraram na segunda etapa, ajudaram o Internacional também nessa vitória pelo placar de 1x0. O Mano também explicou o lance da expulsão. Na metade do primeiro tempo, o Mano foi expulso. E um lance que, cara, está viralizando. Porque o Mano xinga o quarto árbitro. E aí o lance foi o seguinte. Ele já estava bronqueado com o quarto árbitro, que chama e dedura ele para a árbitra do jogo, para a Edna Alves. A Edna vai lá e dá o amarelo. E aí o Mano se vira para o quarto árbitro e diz. Conseguiu, né? Conseguiu, né? E chamou o árbitro de uma coisa. E aí o vídeo mostra o momento em que o quarto árbitro chama. O Edna, ele falou assim para mim, ó. Conseguiu, né? E repetiu o palavrão. E aí a Edna veio e deu o cartão vermelho para ele. O que o Mano disse? O Mano disse que reclamou educadamente, de maneira educada, para a Edna. Porque entendeu que a Edna fez uma boa arbitragem. E reclamou de um lance onde o Bustos levou uma solada do Eduardo, jogador do Havaí. E o Mano entendia que era lance para cartão vermelho. Mas, segundo o Mano, o quarto árbitro vinha sendo desrespeitoso desde o início da partida. E aí ele soltou aquele palavrão. E aí ele relatou para a árbitra. E a árbitra veio e expulsou ele. O Mano entendeu como justa a expulsão dele, que o tira do jogo contra o Juventude. Ele não vai poder estar na Casa Mata na partida da próxima segunda-feira. Além das falas do Mano, a gente teve o Pedro Henrique conversando com os jornalistas na Zona Mista e falando também na saída de campo. E o Pedro Henrique, obviamente, foi um dos destaques porque não só fez o gol da vitória, mas assumiu a responsabilidade de bater o pênalti no minuto final com o Edenilson em campo. E ele disse, na saída de campo, e confirmou isso para os colegas na Zona Mista, que pediu para o Edenilson para que ele batesse o pênalti. Ele disse que já vinha treinando bastante, que no ano passado, no Sivaspor, batia muitos pênaltis e fez muitos gols. E quando deu o pênalti, pela confiança que ele tinha, ele pegou a bola e pediu para o Edenilson para bater. O Edenilson disse, claro, bate aí. Gente, imagina o peso que seria para o Edenilson bater esse pênalti. O Edenilson teria muito mais a perder do que qualquer outro jogador nessa cobrança de pênalti. E ter algo a perder não é bom para bater um pênalti decisivo como esse contra o Havaí. O Pedro Henrique também relatou que ele entendeu que a responsabilidade naquele momento era do goleiro e não do batedor. Porque não era decisão de pênaltis, era um pênalti decisivo para ganhar o jogo. Então, a responsabilidade estava do lado do goleiro e não dele. E aí ele deu uma sapatada na bola, bateu muito bem o pênalti e marcou o gol. Se fosse o Edenilson, essa responsabilidade estaria do lado do Edenilson. Acho que o Pedro Henrique fez bem em assumir a responsabilidade. O Edenilson fez bem também em liberar. O Inter fez o gol com o Pedro Henrique e conseguiu essa vitória muito importante no estádio da ressacada. Para fechar, gente, vamos falar de KTO. O Diogo Rossi colocou no Twitter e ele havia avisado durante a tarde que esse era jogo para escanteios. Ele apostou mais de 10,5 escanteios e levou. Eu apostei na vitória do Internacional e levei. Joga lá na KTO, te registra, coloca o cupom Adupla que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito, beleza? Deixa teu like, te inscreve e ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho